Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem, e meus amigos Pedro Martins age na surdina e fecha com peça-chave de grande clube da Série A, e sua estreia será contra o Fortaleza. Fica até o final que te conto tudo e mais, mas antes, vamos aproveitar e rapidamente conferir as últimas do Vasco. Nos últimos dias, especulou-se sobre o interesse do Sporting em Léo Jardim. Em contato com uma importante fonte ligada ao clube, foi me negado qualquer tipo de interesse pelo goleiro. Em relação ao Cruz Maltino, a informação que recebi é que o Vasco quer renovar com o atleta. Antes de ser afastada do controle do Vasco pela justiça, a 777 Partners indicou que venderia sua participação na SAF por 600 milhões de reais, além de exigir que o comprador cumprisse os aportes previstos no contrato, totalizando um investimento de um bilhão de reais. A empresa já investiu 310 milhões de reais, e após inicialmente rejeitar propostas, agora está aberta a negociações devido à valorização do clube. A situação é complicada por uma disputa judicial com a diretoria de Pedrinho. Agora vamos para a principal notícia do vídeo. O Vasco anunciou um reforço importante nesta sexta-feira. O scout Guilherme Coimbra, que estava no Coritiba nos últimos anos, agora faz parte do time do CRVG. Coimbra chega para substituir Rafael Barros, que saiu do Vasco e foi para o São Paulo. Ele foi contratado para ajudar o clube a encontrar novos talentos no mercado e fortalecer a equipe. Em sua conta oficial no Twitter, Coimbra expressou sua alegria por se juntar ao Vasco, e nova etapa. Feliz e motivado em vestir essa camisa tão gloriosa e de uma história lindíssima. Vamos, Vasco da Gama. E você torcedor, o que achou desse negócio, pode ser bom para o Vasco? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Até mais!